Música Era uma vez uma baleia que engoliu um saco chamado Sinção. Quando engoliu um saco, ficou aflita e por isso fez o chamamento dos humanos. Música Passado algum tempo, um mergulhador avistou a baleia e perguntou O que se passa? Tenho um saco na barriga, podes-me ajudar a tirá-lo? Abre a boca que eu tiro-o num instantinho. A baleia abriu a boca e o mergulhador foi tirar o saco. O mergulhador agarrou o saco e disse Baleia, já podes abrir a boca. A boca O mergulhador saiu da boca da baleia. Obrigado, já me sinto melhor. E a baleia ficou feliz para sempre. Música Era uma vez um rato. rico, que vi um pobre e gozou com ele. Ha ha ha, um pobre, que piada. O pobre respondeu Dás-me algum dinheiro? Nem que seja 50 cêntimos, por favor. Nem sonhos. Tu és insignificante e não devias insistir. Ha ha ha. Por favor, não gostavas que se... Se tira que acontecesse o mesmo. Pois é, mas isto nunca vai acontecer. Ha ha ha. No dia seguinte, o comissário deu a rola uma mala cheia de dinheiro e ele ficou rico. Enquanto o André apostou o dinheiro que tinha, perdeu e ficou pobre. Na semana seguinte, o Raul encontrou o André e ele pediu-lhe o dinheiro. Raul conheceu-o e disse. Então, não gostavas comigo? Vá, como eu sou uma boa pessoa, adote 500 mil euros. Está bem? Obrigado. Prometo que nunca mais gosto com pobres. Acho bem. Assim acabou a desigualdade no mundo. Sim! Limpa isso mais rápido, Leonor. Sim, senhor António. Pensamento. Até o cão é mais especial do que eu. Limpa. Limpa mais rápido. Já! Aonão. Quer mais fruta. Mais fruta. Aonão. Leonor. Dá mais fruta. Aonão. Oh, Leonor. Dá fruta ao cão. Já! Que fruta que é? Aonão. Quer uma... Uma... Quer uma banana. Descásque-a. Aonão. Por que me trata assim? Ah, desculpe. Não pensei nisso. Muito obrigada, António. Fim! O António preferiu tratar bem a Leonor. Adeus. Era uma vez um grupo de comida que vivia numa cozinha. O hambúrguer era o mandão, a pizza era a mais inteligente e a minhoca goma era a mais fraca. Eles estavam a discutir para ver quem era o mais saudável. E a pizza começou a dizer, eu sou a mais saudável, eu tenho cogumelos. E o hambúrguer respondeu, não, não és. Eu tenho alface, tomate e queijo. E o hambúrguer dava. A goma responde, eu sou a mais saudável, eu tenho açúcar. A pizza responde, nós não somos saudáveis. Eu e o hambúrguer temos gordura e a goma tem açúcar. E o hambúrguer responde, tens razão. A pizza responde, eu tenho sempre razão. Fim! O John, que é de raça branca, começa a fazer bullying ao Michael, que é de raça negra, e diz. Tu és preto, tu és de outro país, vai para a tua terra. Depois começam a luta. Depois chegaram os filhos deles e disseram para eles pararem. Parem, por favor, fiquem amigos e a vida será melhor. Depois pararam e ficaram amigos e a vida ficou melhor. Parem, por favor. Olá, sou o Filipe, sou uma beachcomber. Recoio e coleciono o lixo das praias. Há muito plástico no mar. Muitas vezes as pessoas deitam o lixo para o chão ou para as sanitas. Com o vento, o lixo do chão vai voando até ao mar. No mar também se produz oxigênio. Eu sou o marmelo. O plástico atrapalha-me a mim e a todos os animais do mar. Eu sou o compa-linha. Não acredito que me deixaram no mar. Sozinho. As pessoas desperdiçam muito. Enquanto a natureza faz uma casca, nós tirámo-la e substituímo-a por plástico. Os plásticos vão para o mar e depois os animais mainhos comem e morrem. Algumas das soluções. Reciclar, dividindo os vários tipos de plástico. Sempre que possível, não utilizar plástico. Substituir o plástico. E recusar produtos com muitas embalagens. Adeus! Adeus! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto